Música Gente, estamos aqui em Paraguai já Hoje vai ser o nosso passeio aqui pelo país E por enquanto a gente só fez Olhar a parte de compra, de comércio Praticamente não compramos nada A gente não veio pra isso Mas aqui atrás é um shopping, tem um cassino aqui A gente ainda não entrou Não sei se pode filmar Então eu prefiro não criar problema internacional Mas não está dando pra gente filmar muito Porque é perigoso Essa parte de compra aqui no Paraguai Mas depois a gente vai turistar Ainda são umas 10 da manhã A gente acordou muito cedo Chegou aqui tipo, sei lá, 8 e pouca Então ainda vamos turistar E tentar mostrar mais coisas pra vocês Vamos lá Música 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 Esse aqui é o shopping China Ele não fica na rua principal Mas é bem simples de chegar É só você virar uma rua E andar um pouquinho pra trás Não é perigoso porque é bem perto E aqui atrás de mim Tá um museu 3D Que parece ser bem legal Mas a gente não vai dessa vez Porque a gente já foi em um bem parecido Lá no Brasil Então vamos priorizar outras coisas E uma dica é Se vocês forem fazer compras Em algum shopping por aqui Esse shopping até agora Foi o mais barato que a gente encontrou Tipo, tinha loja igual a outros shoppings E mesmo assim O preço na loja tava mais barato Então vale a pena andar um pouquinho E chegar aqui E também tem dois cassinos aqui Que parecem bem grandes A gente vai lá olhar agora Música 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 Gente, consertando o que eu falei mais cedo Estamos no Shopping Paris É porque o Shopping China É dentro do Shopping Paris No último andar E vão lá porque vale a pena Mas não enlouqueçam Porque tem muita coisa barata Mas tem muita coisa que é Tipo assim, dois reais de diferença É do Brasil Aí também não vale a pena, né? Usar espaço na mala pra comprar Mas enfim, é muito grande lá E agora vamos continuar no passeio Pra ver os pontos turísticos Música Música Estamos numa área que não é mais de compras Ela é mais Indo pro turístico Quer dizer, aqui já tem um dos lagos turísticos Que é o Lago da República Mas a gente não vai ficar muito andando nele Porque tá bem deserto hoje E atrás dele Pra quem quiser ir de táxi De Uber ou alguma coisa Também tem uma igreja bem legal E aqui por perto tem museus Tem, tipo, coisas da cidade De administração A gente viu algumas coisas Agora vamos voltar pras compras Pra pegar o ônibus E voltar pro Brasil Música 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 Bom, assessoradas Chegamos hoje Nosso quarto dia de passeio E decidimos fazer O passeio das Cataratas Argentinas Que fica do outro lado do Brasil Aqui todo mundo tá falando que era mais bonito E tal E era mais tranquilo Mas gente, na verdade Pode ser até mais bonito Mas tranquilo não é não Tá muito cheio Tinha muita gente A gente passou um tempão Pra conseguir chegar No lugar da Garganta do Diabo Que é a mais famosa Daqui A queda d'água mais famosa É um U assim Com água entrando de todos os lados E descendo E você fica, tipo, aqui em cima Olhando tudo Realmente é muito lindo Mas tá bem cheio E hoje tá bem frio E o parque é bem maior Do que o do Brasil Então a gente São três trilhas A gente ainda tá na A gente terminou a primeira Vamos fazer a segunda agora E ver se a gente aguenta Fazer a terceira Mas acho que vai rolar Bom, então é isso A gente não filmou antes Porque tava muito cheio Assim que você chega no parque Tem que pegar um ticket pro trem E aí você Vai na Garganta do Diabo E depois você escolhe E você quer fazer As outras duas trilhas Que são a pé Bom, as trilhas deles Tem partes São parcialmente acessíveis Tem acessibilidade Em 70% em uma E eles dão também Uma cadeira de rodas Específica do parque Que ela é melhor pra andar Porque tem uma roda mais potente E é isso Agora vamos começar A nossa segunda trilha Pra ver outras escadas d'água Vamos lá Bom, estamos agora no circuito superior Eu acho que ele vai ser o mais bonito Porque a gente já viu Um aparte muito legais Viu um arco-íris gigante Bem maior do que a gente viu Do lado do Brasil E aqui tem vários saltos Que são as caras d'água A gente já viu uns dois Estamos indo ver os outros dois Que estão lá pra frente Vamos lá Gente, eu tô de cara Porque no primeiro dia Que a gente foi nas cataratas No Brasil A gente foi se matando Por um arco-íris Apareceu um pequenininho Um minutinho só E hoje A gente já perdeu a conta De quantos arco-íris vimos E olha esse É o arco inteiro Do lado da gente Quase pra tocar No início E fim Bom, estamos agora No Dutfri Da Argentina Que fica bem na fronteira mesmo Na doana E a gente pegou um táxi Pra voltar aqui Das cataratas Porque tá mais barato Do que o ônibus Se fechasse quatro pessoas E gente Eu vou falar o que eu queria Que tivessem falado pra mim Se você tiver que escolher Escolha E pra essas cataratas Da Argentina Porque tudo que você vê No Brasil Você consegue ver na Argentina Mas Nem tudo que você vê Na Argentina Você consegue ver no Brasil A Argentina é bem maior E eu achei que vale Muito mais a pena E agora assim Pra quem tiver Agonia de borboleta Que nem eu Vá preparado Psicologicamente Porque elas Chegam em você Elas param em você E tem muito Mas assim Vale a pena E mesmo assim Elas só não tocaram em mim Porque eu usei Issa de escudo Mas Elas socam mesmo Tipo Não é Ah não A quem chamar Não Elas tem pra todo mundo Em cima de todo mundo Mas assim Vale muito a pena E Apesar de ser mais cara E agora A gente parou aqui Na doana E a gente comprou Quando a gente veio A gente comprou um ticket De ida e volta Já dentro do ônibus De ida Aí a gente fica aqui Até a hora que a gente quiser E quando a gente quiser Voltar A gente pega esse ticket E leva lá Depois da imigração E é isso Agora a gente vai entrar aí Ver o que é que tem E tirar umas fotos também Que aqui é bem bonitinha I don't wanna fight With you I would rather lie I would rather lie I would rather lie I don't wanna fight I would rather lie I must Just make you cry I don't wanna fight With you I would rather lie I would rather lie Tchau, tchau.